Música Quem tá vivo aí, levanta a mão e grita comigo Quem que é batalha boa, grita o que? Grita, porra! Música Aí não, cara, e não, cara, e aí Música Música Assim eu, assim eu. Então vai, vem, vem Já toda a vida primegista Todos cobra na festa de Galzona Veste, veste Veste Já toda a vida primegista Todos cobra na festa de Galzona Veste, veste Veste, veste Veste, veste Para, veste para, veste para Veste, para, veste para Veste para, veste para Vkk, veste para Viva de inglês 3, 2, 1 3, 2, 1 4, 2, 1 4, 2, 1 4, 2, 1 4, 2, 1 5, 6, 7, 8 5, 7, 8 6, 8, 9 8, 9 8, 9 9 10 10 10 11 13 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 19 19 20 20 20 20 21 21 22 22 22 22 22 22 22 22 23 22 22 22 22 22 22 23 22 23 23 23 24 25 25 22 22 22 22 23 23 23 24 25